Pronto, major! Começou a chover, homem, e agora? E agora, pronto, o que é que tem, dez anos? Pode tá chovendo pedra de calçamento, meu amigo. Não tem quem para tu tomar uma hoje. Eu tô igual a fusca, velho. Nem ligo. Ah, pois vamos, já que você tá insistindo muito. Mas tem uma coisa, moço. Leve dinheiro, que o dinheiro que eu tenho no bolso aqui não dá pra comprar um pacote de sal. Tô liso batendo.